O amor tem feito coisas Que até mesmo Deus duvida Já curou desenganados Já fechou tanta ferida O amor junta os pedaços Quando um coração se quela Mesmo que seja de aço Mesmo que seja de pedra Fica tão cicatrizado Que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Fica tão cicatrizado Que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado 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 O amor iluminado É a palavra